Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu perguntando o seguinte, se os salvos foram eleitos antes da fundação do mundo, por que Deus iria precisar de mim para pregar o Evangelho? Os eleitos não serão salvos de qualquer maneira? Fecha aí a sua pergunta, né? Para mim é muito fácil entender isso. Primeiro, o Senhor ordenou explicitamente que pregássemos o Evangelho. Então, não tem o que discutir. E depois nós vemos o exemplo dos discípulos, dando exemplo também de terem incentivado outros a evangelizarem. Essas são apenas algumas passagens que falam disso. Eu disse-lhes, e disse-lhes, o Senhor disse aos seus discípulos, Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Ponto. A gente vai discutir isso? Mais. E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor, instruindo com mansidão os que resistem a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em que a vontade deles estão presos. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído o juiz dos vivos e dos mortos. Também vos notifico, irmãos, o Evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes tal como vô lo tenho anunciado, se não é que cresces em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E mais, tem mais ainda, estímulos para pregar o Evangelho. Essa passagem aqui. Que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redáguas, repreendas, exortes, com toda a longanimidade e doutrina. Todas essas passagens estão em Marcos 16, 15, 2 Timóteo 2, 24 e 26, Atos 10, 42, 1 Coríntios 15, de 1 a 4, e 2 Timóteo 4, 2. Diante de uma ordem tão clara do Senhor e de tantos estímulos e evidências dos discípulos, nosso papel é obedecer sem contestar e sem reclamar. Você não precisa dar uma aula de trânsito, física, movimento, inércia, etc. Antes de dizer ao seu filho para dar a mão para você na hora de atravessar a rua, não é? Você apenas dá a ordem e pronto. Porque ele é pequeno demais para entender as razões do carro, velocidade, inércia e tal. Cabe a ele apenas obedecer sem contestar. O mesmo acontece comigo em relação a Deus. Eu posso não entender a razão de precisar pregar o Evangelho, considerando que é o Pai quem dá ao Filho aqueles que irão se salvar, os quais já foram eleitos antes da fundação do mundo, já que o Senhor disse que ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não trouxer. E eu o ressuscitarei no último dia. E dizia, por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai não lhe for concedido, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplaço da sua vontade. João 6, 44, e também versículo 65, e Efésios 1, de 4 a 5. Que importância tenho eu nesse processo de pregar o Evangelho? Muita, muita. Se o Senhor me enviar a fazer isso, é muita importância. A importância não está em mim, mas na ordem dele. E de pregar o Evangelho, Deus não deu essa tarefa a anjos, nem a animais, nem a plantas, mas deu a seres humanos. E um exemplo disso é que o anjo tem contato com Cornélio em Atos 10, e mesmo assim não anuncia a ele o Evangelho, pois não é a missão de anjos. O anjo ali manda Cornélio se encontrar com Pedro, e enquanto isso, o Senhor já estava preparando Pedro para se encontrar com Cornélio, o que ele não estava muito disposto a fazer por ser Cornélio um gentil, que era impuro aos olhos dos judeus. Eu acredito que no final nós vamos ter uma boa surpresa quando o Senhor recompensar os que são seus por aquilo que fizeram em seu nome. Há alguns anos eu gravei um vídeo do meu neto, meu neto mais novo, tirando a louça da máquina, quando ele era muito pequenininho, tirando a louça da máquina de lavar. E a minha filha incentivava, mesmo sabendo que a tarefa feita por ele não era a mais rápida, nem a melhor e nem a mais segura, porque ele podia deixar cair um prato e quebrar a qualquer momento. Mas o incentivo dela era a recompensa, e ele estava todo alegre por ter sido incluído numa tarefa de gente grande. E se não se alega de ser incluído numa tarefa de Deus, eu me sinto assim quando prego o Evangelho. Deus poderia utilizar outros meios e pessoas mais eficientes e melhores, mas se ele coloca alguém em contato comigo e eu só tenho que me sentir honrado, por Deus ter feito isso, ter me incluído na sua obra. Eu fico feliz de poder ajudar, mesmo sabendo que no final terei o prazer de lançar aos pés do Senhor Jesus, o que porventura eu vier a receber de prêmio, de recompensa, por reconhecer que tudo o que parecia ser eu fazendo, pelo que eu fui recompensado, mas era ele na realidade, era a obra dele, que estava apenas me usando como instrumento. Veja a passagem. Apocalipse 4, versículos 10 a 11. Baixe responde.com.br Adquira os livros ou baixe e-books. Visite 3minutos.net Baixe o aplicativo.